Será que meus filhotos assim, obrigado, que eu fico mesmo, fez assim? Aí, você tá me cansando, mano, me pique bem aí, mano E meu, você tá me enchendo em uma nação, mano, tipo Você, 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 eu vou agora me margar na sua casa, mano A gente perde na sua cor, está ali, mano De merda, assim E a gente perde na sua casa, e aí E aí Entra aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.